Boemba Boemba, com José Simão. Não chores por mim, Argentina. Oh, dó! Que ontem fui tu na latrina. Carla, eu não falei ontem que eles tinham papo e nós temos o Jesus? É isso! Ah! Que só Jesus salva! Salvou, hein, presidente? Como jogou bola ontem esse Gabriel Jesus? Nem vai ter mais o apelido. Eu botei no Twitter, os caras falaram, ah, esse Jesus não faz gol, não faz o quê? Tanto que o casão ontem, ele definiu Jesus, eu achei que é a diferença entre Jesus e Neymar. Qual é, Simão? Ó, Jesus dribla, sai da falta de três zagueiros, serve o companheiro para fazer o gol e não cai. É isso! Foi esse mesmo o segundo gol, descreveu certinho. Não é isso? Aham! Neymar dribla, sai da falta de três zagueiros, não serve o companheiro para fazer o gol e cai. Pois é, é. Tá certinho também? Tá, é isso aí, Simão. Que pena, né? Caiu, não participou. Chegou uma mensagem, eu estou em dúvida se eu leio ou não aqui. É um meme, né? A internet é maravilhosa. Leio, Coutinho. É, pode ler, pode ler. Tira as crianças do carro. Acho que não precisa. Precisa, Simão. Ele mandou para você dizendo o seguinte. Depois do advento da internet, minha filha, deixa as crianças no carro. Tudo pode. Não, mas não tem a ver com criança não. Diz o seguinte, Simão. Estamos na final. Obrigado, Nágila. Que Neymar não fez falta alguma mesmo, né? Na partida. Nágila versus Chile. O Neymar, com aquele terno amarelo, ele estava parecendo máscara. É verdade. Com ombreira, né? Parecido. Ele estava igual. Nem máscara. Eu não sei quem tem a máscara maior nesse momento. Opa! Nossa, é mesmo. Com certeza é o Neymar. Mas eu fiquei com pena do Messi, viu? Ficou, Simão. Ah, ele está com uma cara de suricato triste, né? Ele jogou ontem, gente, aliás. Estava em campo. O Galvão, que eu falei que o Van Gogh cortou a orelha para eu não ouvir os espíritos do Galvão. É. Mas o Galvão estava mais rouco que a foca da Disney. Ele estava. Fechei a foca da Disney. Oh, oh, oh. Firrrrr. Gabriel. Ai, gente, dá uma pastilha pra ele, né, Simão? Tadinho. Não, o que aconteceu é que agora o Brasil pega o Chile ou o Peru. Você prefere quem, ô, Simão? É Brasil partes pudendas. Brasil versus partes pudendas. Porque ou ele pega o Peru ou pega o Chile, que é o saco do Peru. Porque o Chile fica embaixo do Peru. Então é Brasil versus partes pudendas. Isso já está garantido. O Chile é uma equipe mais forte, né, presidente? A gente prefere, será o Peru na final? É, o Peru dá mais trocadilho, dá mais menos. O Chile só tem um. Pois é, Simão. O Peru pela frente. Ou como diz na Bahia, partes por dentro. E tivemos o Rolando Lero, o Moro na Câmara. Pois é, Simão. Mais uma sessão tumultuada, né? Sim, depois de ser xingado de juiz ladrão, sessão acaba em tumulto e Moro deixa o plenário. Vazou. Pode crer, né? O Moro vazou. Então contra o vazamento, né? Vazou. O Moro vazou. E, Carla, juiz ladrão não é insulto. Não. No Brasil, não. No Brasil é paixão nacional. Trilha sonora, trilha sonora do Moro no Congresso. É. Uma recuvinha cantando alegremente. O momento vergonha alheia foi aquele troféu que o deputado Boca Aberta deu para o Moro. Sendo que o Boca Aberta, ele sofre 30 processos por falsificação, é também, porque é por falsificação de documento público, injura, calúnia e difamação. Ou seja... Fecha a boca. Fecha a boca, boca aberta. Tentando comprar um ministro com um troféu. O que é isso, né, Simão? Que absurdo. Então foi isso. Ah, presidente. Presidente, amanhã a gente volta. Uma recuvinha cantando alegremente. Gweng, gweng. Vinha cantando alegremente. Gweng, gweng. Quando uma recuvinha te pediu. Parita também. Um beijo, presidente. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Boemba, boemba. Com José Simão.